Bom dia, né? Dependendo do horário que você está chegando pra me assistir. Hoje eu tô iniciando com uma boa noite, porque, tipo, hoje aqui é noite. Tô gravando na noite, né? A caixa chegou pela parte da tarde, hoje é terça-feira. Aí, gente, eu não pude gravar mais cedo, só quando fechei a loja, tá certo? Gente, esse pedido aqui é da Avon, pedido hot e ativo. Aí você vai dizer, mas você não caiu da estrela 5 pra estrela 2? Isso, gente, eu caí da estrela 5 pra estrela 2, mas eu ainda tô conseguindo. Eu ainda consegui passar esse pedido aqui ainda, viu? Graças a Deus eu consegui passar ainda esse pedido. Aí aqui tem um pedido aqui da campanha 8 e campanha 9. Eu vou iniciar com... Da campanha 8, da campanha 9 só veio, foram só uma caixa. E da campanha 8 veio 1, 2, 3, 4, 5. Veio 1 da... 5 da 8 e 1 da 9. Então, foi reposição dos produtos que estavam aqui faltando, ó. Tá vendo aqui, tem dois pedidos, ó. Foi no boleto, tá, minha gente? Então, eu... Eu vou só dizendo assim o que tem, ó. Que se tiver mais outras coisas, eu vou dizer. Eu pedi bastante rolando, vou estar tirando de 1 por 1, porque é muito... Então, ó, nessa caixa aqui pra iniciar veio essa colônia de 1 litro, que é a de Chipre, tá? Gente, chegou... Meu esposo chegou me chamando, ó. Aí, gente, veio essa amostra desse perfume do Far Away. Eu acho que é novo, né, gente? Eu não citei ainda. Aí veio o Chipre, né? A colônia Chipre. Aí, aqui, ó. Eu só rolo. Aí, ó. Tem o creme. O creme... Esse creme aqui já tava em falta. Não tinha nenhum. A minha unha quebrou, meu Deus. Ó. Esse creme aqui é muito bom, gente. Eu tenho um bastinho... Eu tenho, assim... Uma venda boa dele. Quando eu vendia a Abelha Rainha, eu vendia mais o da Abelha Rainha, né? Mas, como não tem... Aí, o pessoal compra esse daqui. Aqui veio a revista, ó. Da Campanha 11. Campanha 11. Aqui é só o meu nome, minha gente, ó. Aí, veio o... O Bebis Mel. Veio o 015. Veio esse daqui, 300km. Veio... Esse aqui é Fragrância Nova, aqui na loja que não tem. Que é Petit Blue. Ó. Veio Eva Doce. 015. Musque Marini. E o Petit. Ó. A luz tá encanhando, né? O Petit, gente. Aqui é só o Rolão, gente, ó. Só o Rolão. Não tem mais... Ah, tem outro creme aqui de pé. Ó. Tem outro creme de pé. Não tem mais. Só isso mesmo, gente. Nessa caixa aqui. Nessa outra, ó. Veio... É... 2, 015. Esse aqui já tá vendido, né? Com a creme que a gente já tava só esperando chegar. Aí, veio, ó. Eu pedi dois. Perfume desse aqui pra montar aqui. Te vender assim, solto mesmo. Protetor solar com cor que não tinha mais nenhum. Esse aqui é da Comédia. Esse aqui, Médico Escura. Que são os tons que eu vendo. E esse aqui veio, foi da promoção, né? Do... É... Da... Que comprava uma quantidade e vinha esse daqui, né, gente? Eu vou ver se quantas veio, né? Se veio mais de uma dessa. Nessa aqui, ó. Que lindeza. Linda, linda demais, minha gente. Ó. Aqui veio 4 desodorantes. É... Um busque free, né? Free. 4 desodorantes desse daqui. Que eu não tinha nenhum aqui na loja. Acabou. Tinha acabado esgotado todo. Aí, gente, ó. Aqui tá a revista da Campanha 10. E aqui, ó. Veio a colônia. Chiple. E Petit Plu. E... E... Jasmine Verbena. Que são as mais que eu vendo aqui, né? Começou as outras aulas. E as mães começam a procurar, né? Então, aqui, ó. Eu estava... Não tinha mais essa daqui, Petit Plu. A Chiple acabou. E a Jasmine também acabou, gente. Eu só tava com... Eu só tô com... É... Plu e Lutus. Eu acho que é assim que fala. Já Boticaba e Afazema. E graças a Deus, chegou a exposição. Nessa aqui, gente. Essa daqui já é a... A quarta caixa, né? Ó. Aqui tem a revista da Campanha 9. Ó. Aqui veio esse sabonete esfoliante. Que também aqui na loja não tinha... Não tinha dele. Não sei nem quanto eu pedi. Eita, caiu aqui. Deixa eu apanhar. Aí, ó. Aqui tem mais, ó. Pitanga. Lavanda. Gente, ó. Se o vídeo parar, porque o celular tá com pouca memória. Ó. Jasmine, verbena. Veio também. Ameixa. Ó. Foram uma quantidade boa, mas vocês vão ver na descrição do vídeo quantas foi que veio dessas colônias, certo? Nessa daqui, gente, ó. Veio bebis mel. E já pitanga, gente. Veio só essas fragrâncias aqui, ó. Pronto. O pedido da Campanha 8 terminou. Foi só pra eu pegar a reposição das colônias mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês o pedido da Campanha 9. Esse, gente, é da Campanha 9, tá? Ó. Veio... Vou logo iniciar com o creme depilatório. Aqui tem três cremes depilatório. Eu acho que só foi três dois que eu peguei. Foi. Três cremes depilatório. Ó. Colônia do Mickey. Veio duas. E... E duas da Mickey. Isso aqui eu vou estar montando um kit também. Ajeita, ó. Aqui tem outro. No caso foram... Três, quatro, cinco, né? Até aqui tem cinco. Ô, mulherinha. É cinco, gente. Só tem cinco. Aí eu pedi esse lançamento aqui de Rumã. Que chegou uma pessoa aqui procurando se eu tinha essa colônia de Rumã. Só que eu não tinha. Elas saiam por um preço mais caro do que as outras, né? Porque da Campanha 9 tá mais cara mesmo. Aí eu só pedi cinco. É fragrância nova. Eu vou ver se o cheiro é bom. Pra ver se... É... Eu vou coxar também, né? Porque ela falou que era ótimo. Aí, ó. Veio um esfoliante. Que eu pedi também nessa Campanha. E aqui, gente, é só desodorante. Eu não vou... Ah, é abrir pra contar pra vocês. Mas vocês estão vendo a quantidade aí, ó. Porque meu celular tá com pouca memória. Senão eu não vou conseguir enviar esse vídeo. Mas eu pedi, ó. Charisma. O Clássico. O... O Musque Free. Eu queria cabeça de... Aqui. Cabeça de touro. Pensei que não tinha conseguido. Mas foi. E foi um que faltou. Acho que foi só que eu queria amor. Cabeça de touro aqui é recorde de venda, né? É o primeiro que sacava. Foi só esse mesmo, gente. E o Musque Marine, que não tinha mais. Foi Toque de Amor. E o Marine, que tinha esgotado. Então, esse daqui foi o meu pedido da Campanha 8. Da Campanha 9. Espero que vocês tenham gostado. Dessa minha abertura de caixa. Desse novo formato. Que é o formato que eu tô conseguindo gravar. Sem estar me aperreando pra postar. Mas se eu falar muito, eu vou me aperrear. Porque não vai subir. Então, deixe seu like. Se inscreva no canal. Se você chegou de paraquedas, vai se inscrevendo, ativando o sininho. Pra você receber notificação desse próximo vídeo. E tchau, tchau. Fique com Deus. E uma excelente venda pra todos nós. E foca aí na venda, né? Não vamos desistir. Enquanto a gente tem cliente pra Avon, vamos vender a Avon. Né? Isso a gente temos. E conforme o mercado tá indo, a gente vamo indo. E vai dar tudo certo. Deus é quem nos guia. E Deus é quem nos manda cliente. Tá bom, minha gente? Então, tchau, tchau. Depois a gente conversa mais. Fui.